Olá pessoal, meu nome é Angela Dantas, eu estou aqui com essa empreendedora, Ana Cristina. Ela faz parte do nosso projeto de desenvolvimento do turismo de Porto Nacional. Olá Ana Cristina, tudo bom? Tudo bem. E aí, como é que está a programação aí da barraca para esse final de semana? Esse final de semana a gente vai ter só ao vivo com a banda de vinil, que é aqui de Porto Nacional, Vênus para a gente gerar. É isso aí. E quanto ao projeto de desenvolvimento do turismo de Porto Nacional? Como é que está? Como que você vê esse projeto? Esse projeto está vindo para nos engrandecer mais e mais ainda. E tenho a agradecer ao SEBRAE e à Prefeitura de Porto Nacional por não ter tido essa visão de trazer o turismo para Porto Nacional. E você participou de quais ações desse projeto? Já participei da primeira missão técnica em Pirinópolis, primeira feira gastronômica, treinamento com a chefe Ruth. Maravilha! Está vendo? Aqui em Porto Nacional o turismo é levado a sério, nossos empreendedores são valorizados e a Prefeitura de Porto Nacional, juntamente com o SEBRAE, trazendo desenvolvimento para a nossa cidade. Um abraço, muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.